Você é uma bênção. Tenho certeza que você sabe disso. Beatriz também sabe e por isso faz a declaração no título de seu novíssimo CD pela MK Music, Você é uma bênção. O culto de consagração do álbum aconteceu na Igreja Batista Filadélfia, no Rio de Janeiro. Uma noite de fogo e unção com todo carisma e espontaneidade de Beatriz. Muito animado. Não teve quem não se empolgasse e não se quebrantasse com os louvores. Os convidados foram Jário Bonfim e William Nascimento. Que Deus abençoe, Beatriz. Um grande abraço no coração e até o próximo, se Deus quiser. Beatriz é uma mulher de Deus, uma mulher que eu tenho orgulho de ser amigo, amo muito. E fez uma surpresa que me chamou, assim, de surpresa pra cantar. Eu louvei a Deus pra igreja. Foi uma bênção. Essa igreja também mora no meu coração, então eu tô em casa, né? Beatriz foi homenageada pela gravadora. O pregador foi o pastor Eli Alves de Souza. Quem é que chegou pra você quando você, diante da luta, pensou até em fraquejar, mas você vai dizer assim, não temas, porque eu sou teu Deus. Agora, Beatriz continua viajando o Brasil, falando do amor de Jesus, através do CD Você É Uma Benção. Você já ouviu? Não? Então corra e garanta já o seu. Foi uma benção. Eu só tenho que agradecer a Deus, sabe? A família Emicara, a vocês, a Dona Ivelise, o deputado Aroldi, um beijo, obrigada. Foi maravilhoso. Como minha mãe havia falado, profetizado, há sete anos atrás, que isso aconteceria. E olha aí a promessa se cumprindo, a profecia sendo realizada. Só vitória. Estou muito feliz, muito, muito. Estou mais a chorar aqui. Muito obrigada. Um beijo pra todos. Vocês são uma benção.